Se essa rua fosse minha, eu diria, é nossa. Cada canto, esquina, praça, um pedacinho da calçada, de sapato algum. A AGV, da Fundação Getúlio Várias, que é uma das instituições de ensino mais importantes, mais reconhecidas hoje do nosso país, e o que eles fizeram? Eles analisaram duas mil reportagens, então eles pegaram duas mil notícias que foram divulgadas na grande mídia, aqui na CNN e em outros veículos também, fizeram um super compilado, cruzaram esses dados e conseguiram entender qual que é ali o percentual de tecnologia dentro das forças de segurança, hoje no país. Então a gente está falando ali da tecnologia mais prevalente, olhando para as notícias, porque isso é sempre interessante para a gente que faz reportagem, a gente está falando de drone. Então 63% das forças de segurança hoje, elas acabam tendo algum tipo de drone ali para, de repente uma manifestação, um evento muito grande, você faz aquela fiscalização ali um pouco por cima, isso ajuda bastante no trabalho dessas forças de segurança. A gente está falando de tecnologia, algo que até menos de 10 anos atrás era impensável, era uma coisa que você precisava do helicóptero Águia da polícia para fazer, e hoje a tecnologia ajuda bastante. Em segundo lugar, em 44% das forças de segurança, estão as câmeras OCR. As câmeras OCR são essas que o prefeito acabou de falar, OCR vem de Optical Character Recognition, ou seja, reconhecimento óptico de caracteres, que é justamente aquela câmera que consegue identificar, chegar até o número da placa, saber se aquela placa é uma placa de um veículo roubado, se tem algum problema, e aí o ideal, quando a gente fala em ecossistema inteligente, é que automaticamente aquela placa não se identifique, mas já avise as forças de segurança, e você consiga interceptar esse eventual bandido, enfim, esse problema ali antes, antes dele deixar o município, ou ir para algum lugar distante dessas câmeras. Então é desse jeito que essas câmeras também ajudam nesse sistema, e 44% das forças de segurança tem. 36%, e aproximadamente um terço, contam com câmeras de reconhecimento facial, que você está em grandes manifestações, aí você consegue eventualmente tentar identificar fugitivos, ou pessoas que podem estar ali mal intencionadas, e 22% dos policiais com câmeras corporais, aquelas câmeras dos uniformes que vira e mexe também são alvo de polêmica, a câmera fica ligada, a câmera fica desligada, mas o fato é que é importante também ter esse equipamento. E aí, policiamento preditivo, em 7% das reportagens apareceram nas forças de segurança, e policiamento preditivo é algo muito importante, eu lembro do filme Minority Report, que falava muito disso, que era uma tecnologia tão avançada, um filme de ficção científica, que a polícia conseguia prender os criminosos antes deles cometerem os crimes. Então, na verdade, aqui não é exatamente isso, mas é a possibilidade de você fazer um cruzamento de dados, e conseguir tentar prever possíveis curvas de crimes em regiões, trabalhar com inteligência artificial e coisas do tipo. Então, a gente está falando de dados que são muito importantes para a gente conseguir ter uma noção de como é que a gente está em termos de tecnologia nas forças de segurança, pelo menos na percepção que é divulgada pela grande mídia, e eu acho que isso também é um pontapé bem importante para esse nosso primeiro panel, então, do nosso evento, do CNN Talks Tecnologia e Cidade Inteligentes. Então, eu quero convidar aqui agora para o palco, para a gente fazer o nosso painel sobre tecnologia na segurança pública das cidades inteligentes. Primeiro, Júnior Fagotes, secretário municipal de segurança urbana. Por favor, venha para cá, secretário. Bom, agora quero convidar o Michael Sotelo Serqueira, que é diretor de investimentos e novos negócios da SP Negócios. É Michel ou Michael? É Michel, é verdade. É igual o Felipe com PH, é só para ter... Os nossos pais adoram fazer isso com a gente, né? Luiz Flávio Sapore, consultor especialista e professor da PUC Minas. Obrigado, professor. E para compor aqui esse nosso painel, esse nosso primeiro bate-papo, quero chamar o Ilan Kuperstein, que é diretor da C4 Cities para a América Latina. Bem-vindo. Senhores, obrigado primeiro por toparem bater esse papo, acho que o assunto é bastante desafiador, quando a gente fala de uma cidade do tamanho de São Paulo. Vamos começar pela ordem aqui, começar com o senhor então, secretário. Quando a gente fala em segurança pública, a gente está falando de algo que, no inconsciente das pessoas, é polícia militar. Segurança pública, para as pessoas ali, com aquela visão, com aquela sensação de segurança, é a viatura da polícia militar passando na rua. E polícia militar não é uma atribuição da cidade, é uma atribuição do Estado. Então, qual é o papel da Secretaria Municipal de Segurança? É só gerir a guarda municipal, é olhar para a inteligência, é fazer esse trabalho também de meio de campo junto com o Estado. Como é que funciona o trabalho? Bom, primeiro, bom dia. Bom dia a todos. Agradecer à CNN pelo convite, parabenizar pelo evento. Acho que a gente ganha muito colocando sempre esses temas em discussão. A gente trabalha com a comunidade aquilo que é dever do Estado, como você mesmo disse, mas a própria Constituição disse que é também compartilhar com todos essa questão da segurança. Na Secretaria de Segurança, eu costumo dizer que nosso principal papel é atuar em conjunto para a prevenção. tanto a prevenção de crimes, trabalhar essa prevenção, mas também a gente tem a defesa civil também, então também a prevenção de desastres. Então, resumindo muito bem, então é trabalhar em conjunto. E a segurança urbana, que diferencia da segurança pública, eu gosto bastante de tratar desse tema que é a segurança urbana, ela envolve outras coisas. O prefeito falou bem aqui, a gente fala, segurança urbana implica em iluminação, a zeladoria, então tudo isso está envolvido. E também, obviamente, somar isso, tecnologias. Eu acho assim, é dever do Estado a segurança, mas, por exemplo, o Estado de São Paulo tem 645 cidades. Se ele for, imagina para o Estado colocar e gerenciar câmeras, por exemplo, que é um ativo de segurança, em 645 cidades. Então, se o município não se envolver nesse processo, dificilmente a gente vai ter um avanço nisso. Então, acho que, nesse sentido, a prefeitura de São Paulo vem se envolvendo bastante. Não só, como o prefeito narrou bem aqui antes, a questão de investimento em material humano, a gente ampliou o nosso efetivo, a gente ampliou aqui, a gente, só para você ter uma noção, a gente tinha em 2021 250 veículos entre quatro rodas e duas rodas. Hoje nós estamos com 500 e vamos chegar a quase 800. Ou seja, é a presença para servir de prevenção. Então, tem uma máxima na segurança urbana que fala que o que a gente busca com a segurança urbana é criar um ambiente mais inóspito para a pessoa que vai cometer crimes, para que ele deixe de ser rentável, deixe de ser atrativo. Então, como é que a gente faz isso? Buscando a prevenção. Então, você aumenta o número de efetivos, você coloca a câmera, você cria um ambiente, você melhora a iluminação, deixa a cidade mais limpa, cria um ambiente que vai se parecer seguro ali e, obviamente, como você mesmo disse anteriormente, criar a sensação de segurança. Não basta estar seguro, também a gente tem que criar a sensação de segurança para isso. Agora, secretário, eu tenho aqui no meu aplicativo de celular três câmeras na minha casa e eu já me perco com elas. elas saem do ar, o Wi-Fi não funciona. Como é que você faz para olhar todas as câmeras da cidade e fazer com que tudo isso converse de um jeito que faça sentido e seja, de fato, útil? Porque também não adianta a gente ter um bando de dados e não um banco de dados organizado e que seja, de fato, funcional. Exatamente. Isso é um desafio. Eu sempre brinco, eu uso um termo, o secretário Marcelo D'Anjo, acho que aqui ele não gosta desse termo, mas como eu sou também do interior, como você, do litoral, é que depois de um tempo, você pode pôr três câmeras para um guarda, para um policial olhar, depois de um tempo ele pode passar um elefante na frente da câmera que ele não vai visualizar. Então, a gente precisava integrar a inteligência artificial nisso. E aí foi isso que a gente pensou quando a gente criou o Smart Samba. São 20 mil câmeras próprias. Por que 20 mil câmeras próprias? Porque a gente pode garantir que elas estão funcionando. Então, a gente contratou, fez um contrato de serviço, onde a empresa que presta serviço para a gente tem a obrigação de mantê-las funcionando. Tem um tempo lá para... Obviamente que elas saem do ar, internet, energia e tal, e elas têm um tempo para se restabelecer. Primeiro passo é manter elas funcionando. Segundo passo é a gente trazer dados dela. Então, por isso a gente embarcou tecnologia. Então, tem a famosa e polêmica, que é o reconhecimento parcial, mas também tem a OCR, que você bem explicou aqui no início, que fala de placas de carro, que faz a leitura de placas de veículos. Mas nós também, por exemplo, temos o algoritmo já embarcado de intrusão. Em São Paulo, inclusive, já temos dois casos legais para se contar, legal de resultado, não do fato em si, mas a gente usa ele em escolas, escolas municipais. Uma escola lá, inclusive, acho que o subprefeito de Cidade Tiradentes está aqui, uma escola lá de Cidade Tiradentes, ela foi invadida por uma pessoa na madrugada, ele estava furtando a escola. O algoritmo de intrusão, ou seja, uma câmera lá que, naquele período, a escola tinha que estar fechada, como teve um movimento lá dentro, ela gerou um alerta na central, central SmartSamp, que despachou uma viatura para lá, a gente foi e prendeu a pessoa. Isso no dia 12 de julho. Completamente de forma automática. De forma automática. E aí, dia 12 de julho, levou para a delegacia, ele foi preso, saiu, foi solto. No dia 17, ele voltou na escola. Gerou o alerta de novo, a gente foi lá e aí prendeu ele dentro da escola, já a guarda chegou a tempo, ele pegou lá, ele não conseguiu furtar, ainda bem, então antecipamos aí a resposta, e ele foi novamente levado para a delegacia. A gente espera, com isso, gerar a prevenção. Espero que essa pessoa não volte a entrar nessa escola, ou em qualquer outra escola, porque ele sabe que lá vai gerar um alerta. Não tinha ninguém olhando para essa câmera na hora. Mas essa tecnologia deu um alerta, e assim vai. Assim a gente espera integrar outros sistemas, se eu puder adiantar um pouquinho aqui, por exemplo, estou aqui com o nosso presidente da SP, Regula, nós estamos fechando uma parceria aí, como a gente tem muitas câmeras OCR que leem as placas, a gente vai, o caminhão hoje para rodar em São Paulo carregado, ele tem que fazer um cadastro, e aí ele sim pode fazer, informar onde ele vai fazer o transbordo daquele resíduo que ele está transportando. A gente tem a placa e sabe que aquele veículo é um caminhão. Na hora que ele passa em uma câmera, a câmera vai lá no banco de dados da SP Regula e fala, esse caminhão está com a licença? Se ele não tiver, a tecnologia analisa se ele está carregado ou não. Se ele estiver carregado, a gente manda para os agentes de fiscalização da SP Regula para poder lavrar a multa. O que a gente quer com isso? Punir os porcalhões que não fazem esse cadastro para descartar o lixo na rua, e aí prejudica o meio ambiente, um gasto tremendo de zeladoria, o João depois pode falar aí no painel que ele vai participar, do quanto a gente gasta para fazer essa limpeza. Então, serviço público, a segurança, as câmaras de segurança atuam a favor do serviço público. E é um problema que a gente tem, que já não é de hoje. A gente tem os ecopontos na cidade, tem os lugares de descarte, mas, infelizmente, é um problema muito grande. Agora, Michel, tudo isso custa dinheiro. A gente está falando de tecnologia que... O professor Luiz sabe muito bem disso, vou perguntar para ele daqui a pouquinho também, mas quanto mais nova a tecnologia, mais cara ela é. Até a gente conseguir popularizar tudo isso. Então, a gente está falando de investimentos que são muito grandes. Onde a SP Negócios entra nessa história? E, para quem não sabe ainda, exatamente qual é o papel da SP Negócios. Eu tenho dois problemas na minha função. O primeiro deles é explicar meu nome, que minha mãe pôs o A aí. Aliás, desculpa, eu falei Michel. Dessa vez passa. E o segundo é explicar que eu sou o diretor de investimento, mas eu não invisto. Na verdade, eu não invisto dinheiro. O que a gente investe é tempo, dedicação, para ajudar que negócios aconteçam na cidade de São Paulo. E um exemplo disso é esse evento aqui, que a gente tem a oportunidade de discutir tendências, aprofundar soluções, e, principalmente, gerar oportunidades para que as pessoas entendam, se conheçam, se conectem, e, consequentemente, gerem negócios. O papel fundamental da SP Negócios é a agência de promoção de investimentos, e apoio às exportações da cidade de São Paulo. Nós não somos um órgão da administração direta, nós somos um serviço social autônomo, contratado por meio de um contrato de gestão pela prefeitura e suas diversas pastas, e aí, sim, a gente tem contrato com algumas pastas, para que a gente desenvolva essa atividade de atrair, de apoiar, de prospectar negócios para a cidade de São Paulo. Então, esse, resumidamente, é o nosso papel. Quando a gente olha para a lógica de tecnologia, a gente tem um papelzinho um pouquinho maior ainda. Porque, como você bem disse, investimento em tecnologia, sem olhar para o lado público, dificilmente ele vai acontecer, principalmente em novas tecnologias. Pelo custo de entrada. Ele acaba sendo um inibidor para que a gente adote algumas tecnologias ou algumas soluções tecnológicas. Então, o poder público tem um papel importante dentro desse ecossistema, na ajuda e na indução. Porque, como bem disse o secretário, 20 mil câmeras ajudam o setor a desenvolver fornecedores, manutenção, serviço, o que faz com que toda a cadeia se beneficie dessa indução, porque aí a câmera da sua residência acaba sendo desenvolvida e acaba ficando mais barata para o consumidor final. Isso faz com que também, por meio de plataforma, por meio de APIs, a gente consiga, em algum momento, integrar todos os sistemas e a sua própria câmera passa a ser um dispositivo utilizado na segurança pública. Então, faz um investimento reverso. A prefeitura ou o ente público passa a ter um despêndio menor para ampliar a rede, porque o próprio cidadão acaba tendo a sua rede integrada com o sistema municipal. Então, você olhando uma lógica do investimento, ele é um investimento, a princípio, na ponta da própria prefeitura para induzir o setor, mas, no fim do dia, ele reverte para o próprio ecossistema como um todo. Esse é o nosso olhar quando a gente está olhando a tecnologia aplicada. Mas não é só isso, porque a gente fala de cidade inteligente e esquece que, por trás desse tema bacana, a gente tem uma outra coisa, que é a infraestrutura para que isso aconteça. Então, quando a gente fala do tema, a gente tem que olhar a internet das coisas. A gente vive com ela e, às vezes, esquece dela. Acho que a grande maioria daqui das pessoas lembra muito bem daquele dispositivo de um grande fabricante, que todo mundo, às vezes, tem em casa e fica assustado quando você entra e fala alguma coisa e ele te responde. Você fala, como é que veio essa voz aqui do além falando comigo? Aquilo nada mais é do que um dispositivo IoT. Quando a gente olha para a zeladoria, para a questão urbana, aqui da segurança urbana, a gente tem câmeras, a gente tem dispositivos, a gente tem sensores, a gente tem antenas, a gente tem uma série de dispositivos IoT que compõem uma estrutura que, no fim, permitem a gestão eficiente, não só da segurança, mas, principalmente, dos dados. Então, quando a gente olha essa cadeia como um todo e esse grande negócio que está por trás, esse é o nosso olhar. Como é que São Paulo Negócios? Apoia o setor produtivo, apoia a economia, apoia a consolidação da cidade de São Paulo, que é o 26º ecossistema de inovação do mundo, avaliado em mais de 117 bilhões de dólares. Como é que a gente faz com que essa cidade, que já tem esse pragmatismo de ser um celeiro de inovação, passe a ser mais forte nisso, passe a desenvolver cada vez mais coisas, passe a ser, de fato, um grande epicentro de novas tecnologias. E aí a gente tem uma série de outras políticas, e, se você me deixar, eu vou falar aqui o dia inteiro e ninguém mais fala. Eu avisei que são alguns meses esse evento, para a gente conseguir se aprofundar do jeito que a gente precisaria. Mas a gente está falando de investimento de maneira 360, tanto de investimento que vem de iniciativa privada, de parcerias público-privadas, investimento externo, aí é o dinheiro que estiver pingando. A gente não tem preconceito contra o dinheiro de onde ele vem, obviamente, para que fique claro, a gente não tem preconceito com se ele sendo privado ou público. Desde que ele seja lícito. A origem a gente tem, sim, muita preocupação, controle e olhar. Mas a gente atende qualquer tipo de investimento, a gente apoia qualquer tipo de investimento, se é um real ou um bilhão, para a gente é tão relevante e importante quanto, dentro da cidade. E uma coisa importante, qual é o papel nosso em cada fase desse investimento? Então, por exemplo, quando a Secretaria decidiu fazer esse processo, de contratar esse serviço, a São Paulo Negócios apoiou, prospectando players, apresentando essa oportunidade para o mercado e aproveitando e fazendo esse diálogo para entender quais seriam os melhores caminhos a se adotar, até porque era uma tecnologia nova, era uma situação nova, não era o edital comum. Então, a gente faz essa conversa com o mercado para que o edital seja o mais abrangente possível, do ponto de vista de inserção, de atrair mais players, para que a competição seja a maior possível e, com isso, também a gente tem uma eficiência do lado público, tendo o melhor produto com menor custo. Olhando para o lado privado, a gente olha e pensa como é que a gente pode induzir, apoiar o investimento privado. E aí, muitas vezes, é fazendo a interlocução com os órgãos de controle, fazendo a interlocução com o poder público municipal, estadual, e, às vezes, até federal, como foi o caso da Lei das Antenas, que é uma iniciativa que foi feita a seis mãos entre São Paulo Negócios, iniciativa privada, prefeitura e, obviamente, a Câmara Municipal, que precisou ser uma reforma legislativa, o que permitiu, inclusive, que a gente tenha câmeras remotas, que funcionam um pouquinho melhor graças ao 5G, mas era uma legislação que estava atrapalhando o desenvolvimento do negócio na cidade. E foi uma iniciativa que a gente conseguiu, inclusive, levar antenas, levar acessibilidade na franja da cidade, nas periferias, onde a gente tinha, sim, dificuldade de sombra. Mas não era uma falta de interesse comercial, era, muitas vezes, uma dificuldade legislativa que a gente conseguiu superar ouvindo o mercado e entendendo quais eram as necessidades. Então, a gente atua dessas formas e também atua em uma lógica de apoiar eventos para que essas oportunidades a gente possa acontecer. É, porque essas discussões são muito importantes. E é muito importante também a gente ter esse tipo de discussão olhando para a academia, professor. O senhor que é sociólogo, autor de livros sobre segurança pública, é provavelmente um dos maiores especialistas aqui presentes hoje no assunto. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o ponto de vista prático de tudo isso, porque o discurso é sempre muito interessante, as perspectivas são sempre muito bacanas, mas a gente precisa saber, de fato, o que praticamente vai chegar para ajudar a população. Então, com o que a gente tem hoje, com as tecnologias que já estão disponíveis, com o que a gente já está conseguindo, de uma certa forma, colocar em prática, como é que a gente junta tudo isso em uma cidade maior que muitos países, e qual é o futuro que a gente pode esperar para esse balaio todo? Bom dia, Felipe, bom dia a todos e todas. Que questão fundamental. A segurança pública, eu diria, hoje é o grande desafio da sociedade brasileira. A população percebe, todos nós, todas as autoridades públicas, as elites, a população, não há como construir um país justo, economicamente sustentável, ambientalmente sustentável, com tanta violência, com tanta criminalidade. Eu diria para você, Felipe, o seguinte, os avanços tecnológicos na segurança pública hoje no Brasil são notórios, o secretário disse muito claramente, são inegáveis, mas absolutamente insuficientes. Por uma razão muito simples. O grande desafio hoje da segurança pública no Brasil é o crime organizado. Não dá mais para a gente colocar a sujeira para debaixo do tapete, Felipe. Não dá mais para a gente fingir que o problema não existe. Não chegamos ainda ao nível do México. Eu tenho dito isso. Não podemos correr o risco de mexicanização do Brasil, desculpem os mexicanos que estão nos assistindo. Mas a situação do crime organizado hoje no Brasil é de tal gravidade que o desafio da tecnologia é incorporada e também envolve um upgrade para além de câmeras, para além da internet das coisas. Certamente o maior desafio é a incorporação da inteligência artificial num processo mais amplo de integração. Inteligência e integração, Felipe. São as duas palavras de ordem que, do meu ponto de vista, devem nortear hoje a segurança pública. E aí já te passo a palavra. Por quê? Porque o crime organizado, o que nós estamos falando de crime organizado? São organizações criminosas que hoje estão vinculadas a tráfico de drogas, mas existe crime organizado hoje no contrabando de cigarros, existe o crime organizado no roubo e furto de veículos, no roubo de mercadorias e furto de mercadorias. Então, o crime organizado, as diversas manifestações de criminalidade organizada é empresarial, são organizações sofisticadas, que fazem mecanismos de lavagem de dinheiro, isso é fundamental, tem domínio territorial nas nossas cidades. Então, o crime organizado não existe na nuvem da internet, ele não existe no cinema, ele está nos bairros, ele tem domínio territorial, ele impõe medo, ele se sobrepõe à polícia, ele é uma ameaça ao Estado de Direito, estamos falando de milícias, estamos falando em alguma cidade do jogo do bicho. Num contexto como esse, Felipe, nós precisamos ir além do que nós temos ido. Professor, existe muita dúvida e muita confusão hoje em termos de tecnologia quando a gente fala principalmente em inteligência artificial. As pessoas muitas vezes não conseguem entender a diferença entre a inteligência artificial e a inteligência artificial generativa, aquela que de fato cria dados novos a partir de bases. Diante de tudo isso, quando a gente entende que a gente tem já à disposição uma tecnologia que pode prever, que pode predizer, observando curvas, observando dados, isso é muito potente, isso é muito forte, no sentido do uso público desses dados para a máquina pública. mas o senhor tocou num ponto que é um ponto também que eu sempre me questiono e que eu sempre questiono em eventos como esse, que é a aplicação, a integração. Não adianta nada a gente falar em IoT, que é a Internet of Things, a Internet das Coisas, e que tudo pode se conversar, e que a gente tem muitos dados à disposição, mas na prática isso não está acontecendo. Esse é o maior desafio, é integrar de fato todas essas tecnologias para além de tê-las no portfólio e fazer com que elas funcionem para que de fato no curto prazo a gente possa ver esses benefícios, porque senão vira só chip e luzinha piscando lá e que na prática não traz resultado de fato. Você tocou na questão nevrálgica da segurança pública do Brasil, Felipe. Além de tecnologia, você entende segurança pública. Você está percebendo bem o tamanho do problema que nós temos nas mãos. Porque nós temos uma atuação em maior ou menor grau das polícias militares, das polícias civis, das guardas municipais, que cresceram muito, são de uma grande valia. Nós temos o Ministério Público, o Judiciário, o Sistema Prisional. O problema é que fica cada um no seu quadrado, Felipe. Cada um tem seus sistemas de dados. Eu fui secretário de Estado em Minas Gerais por cinco anos. Eu fui secretário municipal em Minas Gerais, no município de Beti também, por dois anos. E o secretário aqui vai confirmar. O maior problema que a gente tem quanto gestor público da área é tentar minimamente fazer com que essas organizações cooperem entre si, Felipe. Que elas compartilhem seus conhecimentos e suas informações, que são riquíssimas. Tecnologia já tem disponível. As tecnologias de inteligência artificial que permitem articular banco de dados, das polícias militares, das polícias civis, do Ministério Público, do Sistema Prisional, do Judiciário, a tecnologia está pronta. Mas por que a gente não implementa? Porque o corporativismo entre elas é muito grande. Qual é a saída? E aí eu concordo contigo. Se a tecnologia já tem disponível, dinheiro tem, por incrível que pareça, os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública hoje permitem financiar uma grande inovação tecnológica na segurança pública do Brasil. Estamos em torno de hoje de dois bilhões e meio ano só do Fundo Nacional para os estados e municípios. É mais do que suficiente. O problema, então, agora é político. É uma capacidade, não só de governadores, mas do Ministério da Justiça e Segurança agregar e cooperar, integrar todos esses órgãos estaduais, municipais e federal. Como fazer isso? Sistema Único de Segurança Pública. A palavra-chave é SUSP, Filipe. Da mesma maneira que a saúde tem o SUS, da mesma maneira que a assistência social tem o SUAS, a educação também já tem uma política pública integrada e sistêmica, esse é o desafio nosso da segurança pública, fazer com que cada um saia do seu quadrado e obrigatoriamente compartilhe seus dados e informações num grande centro de inteligência, fazendo a segurança pública preditiva. Você foi ao ponto. É possível. Tem jeito. Esse é o caminho, é a grande diretriz, eu diria, é o grande desafio hoje da presidência da República, dos governadores e dos prefeitos no Brasil. Precisamos de uma grande consertação nacional em torno dessa causa chamada Sistema Único de Segurança Pública. Ou seja, em tempos de tanta tecnologia, o que falta é a coisa mais analógica possível, a conversa. Basicamente, essa integração. Perfeito. É isso. Ilan, a gente que já teve a oportunidade de gravar algumas entrevistas nos meus tempos de repórter lá atrás, já batemos papo sobre esses outros assuntos também. Hoje você é diretor do C4, explica o que é a entidade hoje e como é que vocês estão colaborando com toda essa discussão também, porque a gente já viu que os desafios são muito grandes. Você ficou por último nessa fala, sobrou muito desafio aí no seu colo. Bom, bom dia. Engraçado, ou talvez não seja a palavra engraçado, mas tudo o que foi colocado da necessidade de consertação, de governança, também se aplica ao clima. Se no final da frase mudasse para a segurança pública e falasse para a governança climática, seria perfeitamente ajustável. Então, talvez seja um ponto incomum. Mas, voltando à sua pergunta, a C40 é uma rede global de megacidades, então nós trabalhamos com um número pequeno de cidades, são menos de 100, mas são cidades que hoje representam um quarto do PIB global, tem cerca de 10% da população mundial. Então, isso mostra como que a questão urbana também é centralizada, não só no Brasil, mas no mundo. E a nossa ideia é trabalhar com essas cidades e que os prefeitos e prefeitas liderem o combate à crise climática, entendendo que é nas cidades onde essa batalha vai ser perdida ou ganha. É nas cidades onde já vemos os impactos do clima, aqui, não só em São Paulo, em quase toda a grande cidade brasileira, todo verão, alvo de grandes enchentes, calor, ilhas e ondas de calor cada vez mais frequentes, secas, São Paulo já teve essa experiência, tudo isso tende a se agravar com o tempo. Então, é no território, é nas cidades onde essa crise já é sentida, e é também na cidade onde isso vai ser vencido, porque a maior parte das emissões de gases de efeito estufa também são emitidas no ambiente urbano. Então, a crise climática passa necessariamente pela cidade, principalmente pelas grandes cidades. Então, nós tentamos trazer essas cidades para colaborar em várias áreas, mobilidade, energia, tratamento de resíduos, o enfrentamento aos impactos, então, como eu mencionei alguns aqui, enchentes, ondas de calor, entre outros, e também elevar a voz dessas cidades na agenda global. Então, acabamos de ter a primeira vez, em todas as COPES, que são as conferências de partes da ONU, pela primeira vez dentro da agenda formal, houve uma cúpula de líderes subnacionais. Isso foi uma conquista de anos, de várias redes e de vários prefeitos, e prefeitas tentando elevar essa voz para que também participem da discussão e da negociação, que nós sabemos vai muito aquém do necessário pela urgência dessa crise. Ilan, quando a gente fala em segurança pública e segurança climática, aparecem dois assuntos que são diametralmente opostos, mas, na verdade, não são. Eu queria que você explicasse um pouco como eles se cruzam e como essas preocupações precisam estar latentes no dia a dia das pessoas. Porque a preocupação, de novo, no último elo da corrente, no cidadão, na pessoa da cidade, ela está mais preocupada com a segurança pública. Mas, se a gente não tiver essas preocupações em paralelo, a gente, muitas vezes, pode estar fechando o olho para problemas gigantescos que estão também batendo na nossa porta. Sem dúvida. É um elo que talvez não seja tão óbvio, mas ele já existe, ele é visível, como questões tão globais como o fato da temperatura, do aumento da temperatura, permitir crescimento de ervas que vão se tornar a matéria-prima para drogas em diferentes regiões do mundo. Então, tem até mapeamento de como a mudança climática muda a geopolítica das drogas, por exemplo, mas, voltando para o território urbano, nós temos grandes partes dos nossos territórios, isso foi colocado muito bem pelo professor, pelo secretário, que existe um desafio da participação do Estado. Do Estado chegar e poder levar o serviço e ter um Estado de direito em algumas regiões. Então, nós temos esse desafio em cidades brasileiras e, eu diria, América Latina e Sul, México sendo talvez o caso mais agudo, Colômbia em uma situação mais parecida com a do Brasil e que também teve uma forma interessante de combater isso. E isso também se aplica um pouco à mudança do clima, por conta do fato de que os efeitos da mudança do clima são muito mais sentidos pela população vulnerável e muito tem a ver com essa questão do território. Então, por terem sido algumas áreas da cidade que não foram planejadas, que cresceram de maneira orgânica, em áreas, sobretudo, frágeis, são normalmente os grupos e essas comunidades as que mais sofrem, por exemplo, quando existe uma chuva. No nosso prédio, se chove, normalmente não vai acontecer, você não vai ficar com medo de perder a sua casa quando chove, o que é muito diferente de várias comunidades nas nossas cidades e, normalmente, essas comunidades estão localizadas nas áreas também com dificuldade da chegada do Estado. Então, a necessidade do Estado poder se fazer presente para poder mitigar riscos, que, no fundo, o que a gente está falando é para melhorar a qualidade de vida do cidadão na ponta, toda tecnologia, cidade inteligente, cidade sustentável, o que tem que fazer é que seja uma cidade mais amigável, mais acessível para todos os cidadãos. Não um grupo, não uma classe, não um tipo, mas para todos os cidadãos. Então, o desafio é muito parecido da territorialização dessa questão e da chegada dos serviços do Estado de forma coordenada, de forma integrada, para diminuir esses, digamos, esses dois problemas, esses dois riscos que os cidadãos das nossas grandes cidades, em São Paulo, não é exceção, enfrentam. Mas, se você me permite, eu queria só fazer, talvez, dois pontos. O primeiro é que, isso já foi falado, mas trazendo para a questão climática, não adianta falar de tecnologia e de cidade inteligente se a gente não tem planejamento e dados. E vale ressaltar que São Paulo assinou, foi uma das primeiras cidades do mundo, assinar um compromisso voluntário com as metas do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um acordo que rege hoje a governança climática, porque ele é assinado por governos nacionais. E, em 2019, a Prefeitura de São Paulo assina um compromisso voluntário a nível local. E, a partir disso, começa a desenvolver um plano, o seu primeiro plano de ação climática. E aí, e esse documento existe, foi lançado pelo prefeito Ricardo Nunes em 2021, junto da sua gestão. E ali você tem a foto da cidade. O que significa a questão climática em São Paulo? Se a gente está falando de um grau e meio, dois graus, o que significa aqui, no nosso dia a dia? E ali estão as ações e os riscos que a cidade tem. E isso é o que permitiu uma série de ações. E aí, talvez, trazer dois, três exemplos. O primeiro, eletrificação do sistema municipal de ônibus. São Paulo lidera essa pauta no Brasil. Ainda é uma liderança tímida a nível Brasil, porque existem uma série de desafios que a cidade enfrenta a nível nacional, mas é a maior frota. Hoje tem mais de 300 ônibus elétricos. Isso representa um melhor serviço de transporte, trazendo aí um gancho para o segundo painel. Representa melhor qualidade do ar, então é mais saúde, é menos custo também de internação, principalmente de crianças e idosos. E também diminuição de emissões. O segundo ponto interessante, aqui eu tenho colegas da equipe da SP Urbanismo, que é a questão de trazer medidas inovadoras para o planejamento e implementação de projetos de urbanismo. Então, fazer uma cidade que não seja voltada para automóvel, que São Paulo foi criada assim, de novo, não é exceção, isso foi um momento da nossa urbanização, foi um momento em que o carro era o grande alvo das políticas públicas, então é trazer essa cidade mais à escala humana, e também na construção, diminuir as emissões, então trazer materiais mais sustentáveis, e a cidade tem alguns exemplos muito interessantes. E o último exemplo, também trazendo o gancho, acho que a Carol vai falar disso no próximo painel, então não quero também estragar, mas são várias, acho que ela tem muito caso para falar, então vou roubar esse dela, que é um projeto que São Paulo ganhou alguns prêmios recentemente, se chama Urano, que nada mais é do que uma ferramenta de, e a gente está falando aqui de tecnologia, de inteligência artificial, que permite que a cidade coordene e centralize a resposta à chuva. Então, Jabaquara, uma avenida que em 2018 chovia 17 milímetros, demorava quatro horas para acabar com o alagamento em um local, por conta do Urano, com a previsibilidade preditiva, que você falou, de criar um dado a partir do que já existia, choveu cinco vezes mais, choveu 82 milímetros, e demorou 26 minutos para essa área ficar liberada. Então, você vê que precisa ter um caminho, então, planejamento, governança, São Paulo também tem uma Secretaria Executiva de Mudança do Clima, que faz essa coordenação e integração do tema climático em toda a prefeitura, para poder levar a implementação, aí sim, inteligente de tecnologias, para tornar a cidade mais sustentável. Então, a gente vê que os dois temas estão mais ligados do que muita gente pode imaginar. Bom, a gente já estourou o nosso tempo, mas eu queria fazer uma última rodada, e eu queria que, em um tweet, de um jeito muito, muito, muito curto, cada um dissesse sobre, se possível, obviamente, que a gente elegesse um único, primeiro e mais urgente desafio, quando o assunto é segurança pública, obviamente, cada um dentro da sua própria área. Em um tweet, secretário, consegue? Consigo, consigo, mas eu vou roubar a fala do professor, porque o desafio é exatamente a integração. Nós temos o governo federal, que cria a legislação, que tem esse poder de concentrar os bancos de dados, nós temos o governo estadual, com a competência macro na segurança, mas é no município que tudo isso que a gente falou acontece. Então, se a gente não tiver essa integração, é impossível você ter êxito na segurança. E é uma dificuldade, de fato, é uma dificuldade. A gente precisa debater mais isso de forma madura, sem ficar com protecionismo, para a gente poder avançar. Exato. Concorda, Michel? Eu concordo com o secretário sempre em tudo. Tem que dizer amém, lógico. É que nem o João aqui, qualquer coisa que ele falar, eu vou falar sim, senhor, claro, está tudo certo, é isso. Não, mas eu acho que a mensagem final aqui, olhando sob o ponto de vista da geração de negócios, é tenham no poder público, e é no poder público municipal aqui na Prefeitura de São Paulo, por meio da São Paulo Negócios, um parceiro. Não nos enxerguem como obstáculos ao desenvolvimento de negócios na cidade. A Prefeitura é, sim, um parceiro, vem desenvolvendo ações para isso, tem se colocado ao lado do setor privado para que isso aconteça, e o nosso papel é justamente esse. É aproximar as pontas, dialogar, coisa mais analógica possível, e criar um ambiente de negócios favorável. Não é à toa que, de 2021 para cá, mais de 40 mil empresas vieram para a cidade. Isso reflete esse poder de diálogo, essa vontade da cidade de se pôr à disposição do setor produtivo. Maravilha. Professor, segue com o relator? Relator. Vou só acrescentar. Acho que a máxima hoje, para a segurança pública no Brasil, é combinar inteligência, inteligência no sentido técnico do termo, análise de informações, sistematização de dados, produção de conhecimento sobre o crime, lastreado na integração e cooperação dos órgãos estaduais e federais. Chega, Felipe, de enfrentar o crime como guerra particular. Chega desse modelo de fazer operações policiais nas periferias, onde morre lá, morre cá, morre gente com bala perdida. Esse modelo está fracassado, Felipe. Se você me permite uma expressão dura, esse é o modelo burro. Burro. E chega, o Brasil não pode mais manter-se nesse mesmo modelo fracassado de fazer segurança pública. Ilan, dá para encerrar elencando um, principal grande desafio nesse momento? Governança também, multinível. A gente vai ouvir falar muito disso até a COP30, que vai acontecer no Brasil ano que vem, em Belém, que nada mais é do que vendo o que aconteceu agora no sul do país, como falta. Então, governo federal, governos estaduais e governos municipais, a crise climática não é resolvida por ninguém sozinho, apesar de nós trabalharmos com as cidades cada vez mais claras de que elas sozinhas não resolvam. Elas têm um grande papel, mas precisam estar alinhadas com os três níveis de governo e, obviamente, com, principalmente, digamos, o universo de financiamento, que precisa chegar mais na ponta, e também com o setor privado. Senhores, quero agradecer muito a presença, obrigado, aprendi muito hoje, de verdade, mesmo, consegui expandir bem aqui os horizontes sobre o assunto e todos esses assuntos, na verdade, esses desafios que são tão complexos. Acho que todo mundo que está acompanhando a gente, inclusive pelo YouTube, no canal CNN Economia, acho que todo mundo vai sair desse painel pensando um pouco mais, talvez um pouco mais preocupado, provavelmente, porque os desafios seguem sendo gigantescos, mas muito obrigado e muito boa sorte que vocês têm muito trabalho pela frente, tomara que a gente consiga, de fato, ver todas essas evoluções que a gente espera aqui. Obrigado mesmo. Obrigado. Aplausos 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 Tchau, tchau.